Neste momento, estou filmando meu amigo Paulinho, aqui na queda das águas, na cataraça, está aqui apreciando essa beleza, a coisa mais linda do mundo, muita chuva, chove muito neste momento, estamos aqui, sei que é difícil, mas é uma vida, valeu Paulinho, eu peguei a ter vindo de uma pra cá, muita água.